Eduardo, o governo acerta em tributar aplicações no exterior? Acerta. O sistema tributário brasileiro é muito injusto, porque tributa mal. Tributa menos aqueles que efetivamente têm mais recursos e mais aqueles que têm menos recursos. O governo toma no limite das suas possibilidades a medida correta, ele aumenta a isenção do imposto de renda e taxa as pessoas de forma mais elevada que têm recursos no exterior, inclusive em paraísos fiscais. Isso é rigorosamente correto, isso não é populismo. Isso é política tributária equilibrada e voltada exatamente ao interesse social. Não há populismo nisso, em aumentar a isenção do imposto de renda para pegar os mais pobres e taxar os mais ricos. Isso é rigorosamente correto dentro de uma premissa social mais justa.